Presta atenção agora nessa informação. Nos meses de maio e agora em junho, nós vivemos momentos terríveis aqui em Alagoas por conta da quadra chuvosa que atingiu pelo menos 32 municípios e a capital. A gente viu mortes, enchentes, deslizamentos de barreiras, quedas de pontes e árvores, transbordamento de rios e alagamentos. Infelizmente, esse panorama se repete ano após ano aqui em Maceió. E ainda é mais grave por causa da quantidade de grotas e áreas verdes que são habitadas, onde as pessoas correm mais riscos. A partir de amanhã, o Balanço Geral vai exibir uma série de reportagens especiais mostrando o drama das pessoas que todos os anos têm as vidas modificadas por causa da chuva e da falta de infraestrutura. Por dois meses, nós produzimos essas matérias especiais que retratam um problema que é histórico da nossa capital e que parece estar muito longe de ser resolvido. Veja agora um trechinho de cada uma das quatro reportagens especiais que começaremos a exibir a partir de amanhã. O barulho da chuva virou um tormento para o casal Anderson e Cristiane. No dia 15 de junho de 2021, eles perderam o filho Benjamim, de apenas dez meses, após um deslizamento de terra que destruiu a casa deles. Desde então, os dias com chuva são difíceis para toda a família. Eles trazem à tona as piores memórias. É como se eu estivesse vivendo um filme de terror que não acaba mais. Tem fim, não. Eu tento não pensar. Peço muito a Deus que tire da minha mente. Sempre quando vem aquele cenário, aquele filme de novo, sempre quando bate esse pânico, bate na minha cabeça e digo, Senhor, me tira disso, porque dói. E você saber que você não vai mais ver seu filho, dói muito. Cada imagem do deslizamento da barreira na Grota Santo Amaro, ocorrido em 2017, impressiona. Mas talvez a mais chocante e comovente seja a deste morador carregando o corpo de uma menininha, de apenas três anos, já sem vida após ter sido soterrada. A criança que nós resgatou estava mais ou menos nessas mediações aqui. Foi seis pessoas da mesma família que morreu. Quando eu tirei a criança, já estava sem vida, né? A caminhada da dona Josinete até o local onde ficava a casa dela traz o peso do sofrimento. Eu estava dentro de casa, era três e pouca da manhã. Aí veio com tudo, mas não cobriu a minha casa. Cobriu a casa da vizinha aí, da Marlene. E eu fiquei dentro de um tunel, parece que era um tunel. Tudo cheio d'água, mar d'água, não tinha pra onde sair. Um mês depois do deslizamento que matou um garotinho de apenas nove anos, os escombros da residência ainda eram retirados do local por funcionários da prefeitura. A gente conseguiu tirar ela e a criança a gente não conseguiu tirar. Aí veio o bombeiro e mandou a gente sair. Quando a gente saiu, ficou o bombeiro aí. Quando, felizmente, aconteceu que ele não suportou, né? A chuva foi forte e quando pensou que não à noite, a gente foi surpreendido. E deu a mulher, né? Estava dentro de casa e de repente a barreira deslizou, derrubou o parede, derrubou tudo. E quase que a gente morre, né? Se a gente estivesse no local, tinha morrido. No último plano, Municipal de Redução de Riscos, 73 assentamentos precários de Maceió foram classificados e 572 áreas foram mapeadas. Mas o estudo é de 2007, ou seja, elaborado 15 anos atrás. Locais em que já estão ocupados, a gente vai ter que... É necessário que se trabalhe numa frente de contenção ou a possibilidade de mitigação de danos, né? Utilização de sistemas de alertas também são interessantes para que a população saiba, né? Ou tenha um conhecimento prévio de que para determinados volumes de chuva, aquele local em que elas se encontram está em risco. Então, isso seria uma situação, um exemplo de mitigação emergencial, enquanto se pensa, né? Em estruturações de contenções definitivas para o local. São vários elementos que têm que ir juntos ao longo do tempo. A retirada das pessoas, a localização delas, a realocação em locais seguros ao longo do tempo, em programas habitacionais e a atualização do plano de risco. É um assunto muito sério que, a partir de amanhã, a gente continua a falar aqui no Balanço Geral Alagoas, porque nós conhecemos as histórias de pessoas que convivem com o medo, principalmente nessa época do ano. Quando chega a quadra chuvosa, pessoas que sequer dormem em casa, aquelas que têm outro lugar para ir, para a casa de familiares ou de amigos que ajudam nesse momento. Aquelas que não têm para onde ir, vivem com o medo, praticamente não dormem quando chove. E poucas ações foram desenvolvidas para resolver o problema dessas famílias. Você vai conhecer de perto várias histórias de diferentes localidades. Nós visitamos várias grotas aqui de Maceió e são apenas pedaços desses exemplos, porque nós temos hoje uma gama de famílias que vivem em situação de risco aqui em Maceió e precisam dessa assistência, precisam de uma solução. Infelizmente, ainda hoje temos muitos problemas, como a gente tem visto recentemente.